salve salve pessoal sejam bem vindo a mais um vídeo do Mumu galera hoje a gente vai fazer uma caixa d'água extra que é para adubo uma caixa d'água para adubar, essa caixa d'água que está atrás de mim é uma caixa d'água principal ela é para irrigar os canteiros lá embaixo por essa bomba só que eu quero uma outra caixa d'água que é essa aqui que a gente vai pôr de mil litros para mim poder jogar o adubo líquido dentro dela, para mim não jogar adubo para 9.300 litros sendo que não é todo dia que a gente aduba a horta, a gente aduba duas vezes na semana segunda e sexta ou vice-versa, duas vezes na semana então eu preciso de uma caixa d'água menor para fazer a dissolução desse produto desse adubo e mandá-la para baixo, então vou pegar essa caixa d'água, vou pôr aqui do lado dessa para mandar na mesma mangueira da bomba, porque eu vou querer ou usar gravidade ou usar a bomba se eu ver que está fraca então o que eu vou fazer, aqui eu vou colocar dois T vou emendar esses canos aqui e vou deixar a saída para a bomba e vou deixar uma saída para uma saída direta com válvula vamos fazer isso então, eu vou dar uma aplanada aqui, vou tirar a medida da caixa vou aplanar, vou colocar a caixa no lugar e vou prender os canos bora comigo? é isso aí povinho, então vamos para estar cansado ai ai, eu fui buscar uns eucaliptos agora de tarde lá, por isso que o Mumuda demorou, já mostro os eucaliptos lá embaixo é por isso que eu não consegui gravar até o final, mas só para vocês saberem como é que vai funcionar no caso, eu instalei essa caixa d'água para dissolver o adubo, que é um pó que é um adubo por líquido, para irrigação daí eu quero usar a caixa d'água, eu abro a caixa d'água aqui na válvula ela vem até aqui, não interfere lá na caixa, a caixa d'água pode estar fechada ela vem direto dali e vem para cá eu posso soltar direto só na, por exemplo, pela pressão do caimento porque aqui é mais alto que os canteiros ou eu deixo fechado aqui essa parte da saída e ligo a bomba que a bomba vai puxar aqui e vai sair com mais pressão então isso aí foi um videozinho rápido, um videozinho bem rápido era para ser um vídeo até um pouco mais completo eu ia gravar eu pondo os canos ali e tudo ajeitar, só que daí chegou gente e daí ele veio para nós vir buscar um eucalipto lá que eu precisava pegar e daí eu abandonei tudo aqui, fui lá buscar o eucalipto e acabei não gravando aqui, mas não tem problema pelo menos aqui vocês já estão vendo já a caixa d'água aqui, a de concreto, ela deu um vazamentinho bem aqui no meio que eu acho que ela entrou pelo meio do tijolo ali e vazou aqui eu já comprei uns produtos lá, eu vou esgotar essa água que está nela e vou passar um produto na caixa d'água lá para vedar aí vai resolver o meu problema então, e essa caixa d'água aqui vai ser para adubação beleza galera? é isso, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui tem até um pouquinho de água aqui dentro já é uma água um pouco mais amarela porque é a água do tanque né ó ela tem água na caixa aqui, só que não está muito cheia eu estou esvaziando ela para passar aquele produto creio eu que amanhã eu já consigo esvaziar ela e passar o produto eu vou descer lá embaixo, mostrar os eucaliptos que o mamu trouxe parece que peidou tudo para carregar os eucaliptos mas... ó, forte! forte na cheira né eu já apareço lá embaixo voltando a falar aqui para vocês entenderem ó a caixa d'água está lá em cima as duas caixas d'água tem a casinha da bomba daí lá vem o cano e vai lá embaixo esse cano está cruzando aqui porque eu estava plantando milho né que vocês viram o vídeo daí eu tirei os canos para passar aqui se não cortar todos os canos daí por causa da faca daí lá embaixo está os canteiros então dá um caimento bem bom de água aqui vai dar bastante pressão e vamos que vamos aqui os pepininhos galera ó plantadinho os pepinos que eu falei hoje para vocês e aqui a estufa maior né que é o porquê que eu peguei os eucaliptos eu precisava de um eucalipto de 4 metros ó o eucalipto aqui olha o tamanho o grosso daí ele vai ter lá e para mim descarregado o caminhonete eucalipto aqui foi sofrido porque eu preciso dele para por aqui ó vai no primeiro e lá no último daí eu vou pôr o ripamento em cima para fazer a amarração dos arcos e daí todos eles vão ter essa trava né que daí para travar a estufa né e daí vai vai ficar show de bola né um pouquinho mais para trás e pegar a estufa inteira e é isso galera videozinho rápido aí para mostrar a questão da caixa d'água lá cachorrinho está tentado mostrar a caixa d'água para vocês entenderem que tem a caixa grande que é para irrigação e a caixa menor que é para adubação beleza abraço para você apiazada aliminada inscritos em geral tudo de bom fui a marina está mexendo nos tomates lá ó já tem tomatinho lá pequenininho fui galera abraço